Na cidade de Caratinga, a Polícia Militar, com o apoio do Ministério Público, desencadeou a Operação Áurea. Alvos que, segundo a Justiça, têm envolvimento com tráfico de drogas e outros crimes foram presos. Além de entorpecentes, além desses entorpecentes, outros objetos e carros, quase R$ 7 mil e pássaros da fauna silvestre, também foram apreendidos. O tenente da Polícia Militar, Danilo Silva, gravou um vídeo falando outros detalhes dessa ação. Essa data da Polícia Militar, em apoio ao Ministério Público da Comarca de Caratinga, cumpriu sete mandados de busca e apreensão e também cinco mandados de prisão na área urbana de Caratinga, tudo com foco no combate ao tráfico ilícito de drogas. Além das cinco prisões, também foram realizadas outras duas prisões, sendo uma por uso e consumo e outra pelo fato do indivíduo manter sob sua guarda pássaros da fauna silvestre. Além das prisões, houveram também as apreensões de quatro veículos. Ao longo da operação, que durou quase dois meses, foram apreendidos 64 pedras de craque e outros apetrechos também para a prática do ilícito. Obrigado. 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 Obrigado.